Fim de tarde, balconero, golpeando um trago de canha Foi quando bombeei a senha, que largou o bolicheiro Foi chegado outro matreiro, em frente ao reucho quinchado A donde atei meu bragado, num garupa palanqueiro Foi puxa que traicionera, a sorte que se despiona Floreou nos baixos acordeonas, num tranco firme de toro Já prenunciando estouro, quando o vinho entrou na sala De xilena da gaipala, semblante de gabio moro Pero fíjense, senhores, as voltas que dá o pago E o quanto retorna amargo, o mal que se faz na vida Andava dobrando a lida, buscando plata pra o rancho Quando lá bateu um caranjo, roubando bilho e comida E não é que na boca da noite, num bolichito fronteiro Me topei com meu sombreiro, passeando noutra cabeça Por incrível que pareça, andava junto me arrastra E deste caso me basta, pra julgar e dar sentença Boa noite, filha nova Saludei o malabranca Que chamou Chora Anca e se parou pro costado Eu fui mal intencionado Depois que prendi o berro Saímo trançando ferro Num compacito xairado De velha polvadora Levantou do chão de saibro Foi quando ouvei o caibro Donde alumbrava o canjeiro Levei o pala primeiro E cerrou a escuridão Só se ouvia de botão Gloriadas mão do gaiteiro Seu e o clareu da lua E o vulto cruzando a porta E o demais que mais me importa Me disparou o matreiro Mas esqueceu do sombreiro E da rastra no costado Donde estava meu bragado Nunca era o pás palanqueiro Obrigado Obrigado